Cia usa adblocker, inteligência artificial engana inteligência artificial, China ataca moedas digitais. Essas e outras notícias que chamaram a nossa atenção nesta sexta-feira. Agências de inteligência e segurança nacional dos Estados Unidos utilizam adblockers por causa de perigos em publicidade online. A Cia e NSA implementaram tecnologias de bloqueio de anúncios em nível de rede, utilizando informações de várias camadas, incluindo do DNS, para bloquear conteúdos publicitários. As agências receiam que anúncios maliciosos consigam coletar informações confidenciais ou hackear seus dispositivos. As informações são do site Vice. Cientistas usam inteligência artificial para enganar outra inteligência artificial e remover nuvens de imagens de satélite. Ao treinar uma rede generativa para enganar uma rede discriminativa, fazendo-a pensar que uma imagem é real, as imagens reconstruídas são muito mais autoconsistentes e altamente realistas, afirma o pesquisador japonês Kazuno Suki Ikino. A técnica de duas redes concorrentes também possui a vantagem de não necessitar de muitos dados para treinamento. As informações são do blog da NVIDIA. China tenta sufocar novamente mercado de moedas digitais Não é a primeira vez que o país ameaça medidas duras contra moedas digitais, mas o Banco Central da China anunciou nesta sexta-feira, que todas as transações relacionadas a moedas digitais são ilegais e serão banidas, citando preocupações com a segurança nacional e estabilidade social. Além disso, exchanges estrangeiras estão proibidas de fornecer serviços a qualquer pessoa no país. As informações são do site TechCrunch. Engenheiros desenvolvem método para cozinhar filé de frango impresso em 3D com lasers. O sistema conseguiu até mesmo dourar a superfície do frango, em um padrão que lembra marcas de grelha. Os pesquisadores pretendem criar um software, para permitir que usuários consigam personalizar e cozinhar suas próprias refeições impressas em 3D no futuro. As informações são do site Ars Técnica. Venezuela acusa Estados Unidos de ataque cibernético ao seu sistema financeiro. O Banco da Venezuela, principal instituição financeira do país, ficou fora do ar por cinco dias, afetando 14 milhões de clientes. Não há muitos detalhes técnicos disponíveis, mas acredita-se que o ataque de tipo DDoS teria sido originado de um MP dos Estados Unidos. As informações são do site CISO Advisor. Pesquisador revela três vulnerabilidades zero-day gravíssimas no iOS após Apple não se manifestar. O pesquisador que se identifica como Illusion of Chaos, afirma que reportou quatro falhas para a Apple entre março e maio deste ano, sendo que apenas uma delas foi resolvida, e sem a devida atribuição e pagamento de recompensa. As falhas permitem a extração de contatos, informações médicas, acesso completo ao sistema de arquivos e muitos outros dados, sem a necessidade de nenhuma interação de usuários. As informações são do site Bleeping Computer. Empresa cria monitor de glicose não invasivo. A tecnologia é considerada o pote de ouro na área de Medtech. Os dispositivos da NoLabs, utilizam sensores de radiofrequência e espectroscopia, para medir os níveis de glicose no sangue através da pele, sem a necessidade de funções regulares para a calibração. As informações são do site Fierce Biotech. Google já está testando se o User Agent Chrome barra 100.0 quebra a funcionalidade de sites. Como os números de versão do Chrome atualmente são de dois dígitos, os engenheiros do Google estão investigando se sites falharão quando a versão 100 for lançada em março de 2022. As informações são do site Bleeping Computer. Escreva o código do futuro fazendo parte do programa de estágio Philips Desenvolve. Integre a área de software dentro da Philips, e participe de um programa de estudo estruturado para o seu desenvolvimento na área. Colabore com pessoas ao redor do mundo e sirva a um propósito maior de melhorar milhões de vidas a cada ano. Vagas para Blumenau e região nos times de desenvolvimento de software e suporte. Link na descrição. Pessoal, comunicado importante. Os leitores Pedro e Gabriel esclareceram que o fone de ouvido Samsung Galaxy Buds Plus, que anunciamos nesta semana aqui na newsletter, apesar de possuírem um recurso de cancelamento de ruído, ele não é ativo, e em si. Se você comprou o fone exclusivamente por este recurso, a gente gostaria de lembrar que é possível devolver qualquer compra feita pela internet em até 7 dias a partir da data de entrega, sem qualquer custo, e o pessoal do Maralu é bem receptivo nesses casos. Link na descrição. Muito legal você ter escutado as notícias de hoje. Se estiver gostando, deixe o seu curtir no vídeo. Lembre-se também de ativar o sininho, para receber as próximas novidades do mundo da tecnologia, no canal TecExpresso. Aproveite e se inscreva na newsletter do Felipe Deschamps, o link está na descrição.